Deus abençoe. Queridos e amados irmãos, queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria de estar de volta à Rede Brasil. Eu estava lembrando hoje das oportunidades que Deus nos deu de iniciar esse trabalho lá atrás, há três anos, juntamente com o nosso querido pastor presidente, pastor Ereton Júnior. E eu lembrei hoje como Deus é bom, não é? Eu lembrei várias vezes na época da pandemia, vinha de carro para cá e não tinha ninguém na rua e hoje, graças a Deus, as coisas estão normalizando-se e eu louvo a Deus por isso. É tão bom poder ver que o trabalho prossegue para a glória de Deus. E queremos louvar a Deus pela oportunidade concedida pelo pastor da igreja. Deus abençoe o nosso pastor, o pastor Ailton, pela oportunidade de ministrar nesta noite uma palavra da parte de Deus. E como bem disse o evangelista Eliel, hoje nós estamos aqui em família, não é? Diversas famílias estão aqui hoje na Rede Brasil para adorar a Deus, nossos amigos, as meninas do trio Melodia, não é? Deus continue abençoando. Família louvou, nós temos um carinho especial também. E o pastor Eliel, como ele disse, também é família. Somos amigos e também nossa família, ele e o presbítero Eliel. Deus continue abençoando. Sem mais delongas, vamos para a parte mais especial de um culto. Eu sei que louvar é bom, ofertar é importante, mas a parte mais importante em todo o nosso culto é a ministração da palavra de Deus e o careço das orações de santos nesta noite. Para isso, convido todos a abrirem suas bíblias. No evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Lucas, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, nós vamos ler apenas três versículos. Versículo 11, 12, 13 e também leremos o versículo 14. Lucas, capítulo 7, versos 11 a 14. Pouco depois, foi Jesus para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, esqueçaria o enterro do filho único de uma mulher viúva. E grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou no esquífio, no caixão, e os que estavam carregando pararam. Jesus disse, Jovem, eu ordeno a você, levante-se, até aqui. Faz dias que eu venho com algo no coração para falar para a igreja. E hoje, como o nosso pastor nos escalou para cá, eu queria falar sobre o poder do toque de Jesus. E talvez você esteja em casa, e o que mais você precise nesta noite, é simplesmente de um toque. Porque Jesus pode fazer muitas coisas com uma palavra, Jesus pode fazer muitas coisas com uma ordem, Jesus pode fazer muitas coisas de diversas maneiras. Mas uma das coisas mais belas que Jesus fez, foi tocar nas pessoas. E eu digo isso porque, na cultura judaica, o toque, ele tem uma singularidade especial. Você não toca todo mundo. Você não encosta em qualquer pessoa. Encostar em alguém, tocar em alguém, é sinônimo de compartilhar com ele, da realidade dele. É fácil. É só lembrar de Marcos capítulo 5, quando aquela mulher, que tem uma hemorragia há 12 anos, ela diz, eu não preciso falar com Jesus. Eu não preciso que ele me veja. Eu só preciso chegar junto dele. E tocar. E se eu fizer isso, se eu tocar nele, eu sei que o poder dele sairá, e atingirá a minha vida, e eu serei curado. Pensando nessa realidade, observe o que os judeus creem. Que o toque é partilhar de uma verdade. É partilhar até de poder. Ao ponto de Jesus dizer que, quando aquela mulher o tocou, ele sentiu a virtude dele sair. É neste período que os homens e mulheres não usam facas, garfo e talher. Eles usam as mãos para comer. E é por isso que é dito no Salmo 1º, que a gente não deve estar à roda dos ímpios, partilhar com eles do pão. Porque a gente tocaria no mesmo lugar que eles. Os judeus, pensando nisso, acreditavam que tocar atraía tanto bênção, como maldição. E hoje eu queria contar quatro histórias. em breve momento, porque o tempo aqui corre. E dizer do toque de Jesus em diversas esferas. E se eu fosse você, abria bem os ouvidos. porque o Espírito Santo quer falar conosco. E talvez em um desses momentos, você seja surpreendido com o poder do toque de Jesus na sua vida também. Nós cremos aqui no estúdio, nessa palavra? Nós cremos. Você crê aí na sua casa também? Então vamos glorificar a Deus nesta noite. O Senhor ainda toca. O Senhor ainda toca. E o primeiro caso que Jesus resolveu tocando está escrito em Mateus capítulo 20, dos versos 29 ao 34. É a história super famosa de um dos personagens. Mateus, quando vai tratar do tema, ele diz que não eram um, mas eram dois cegos. E esses cegos estavam no caminho, na estrada de Jericó. E todos nós sabemos das grandes dificuldades que é ser um cego no século I. Não existe para eles um auxílio do governo. Não existe para eles apoio. Pelo contrário. A Bíblia vai dizer, no capítulo 9, do Evangelho de João, que as pessoas acreditavam que aqueles que nasciam cegos ou tornavam-se cegos eram por conta do seu problema de pecado. E certa vez, os discípulos disseram a Jesus, Senhor, quem pecou, eles ou seus prás, para que ele nascesse assim? E Jesus disse, ninguém. Ele está assim para a glória de Deus. Tem pessoas que pensam que você está assim como está. Porque foi alguma coisa que você fez. Foi algum pecado que você cometeu. Mas eu venho, em nome de Jesus, através da palavra, liberar algo para a sua vida. Você está assim para que, de uma certa forma, Deus seja glorificado em sua vida. Mão Jonatas, eu estou aqui há muitos anos. Eu estou preso nesta cama há muitos anos. Eu estou vivendo uma fase difícil na minha vida faz muito tempo. Mas a gente só fica assim. Até Jesus tocar na gente. Esse texto, ele é partilhado por outros evangelistas. Marcos, por exemplo, no capítulo 10, a partir do versículo 46 e diante, ele narra a história de um dos dois. Mateus diz que eram dois. Marcos conta a história de um deles. E ele chama esse personagem de o filho de Timeu, ou seja, Bartimeu. Ele era um homem cego e estava condenado a passar o resto da sua vida pedindo. Pedindo esmola, precisando do cuidado de alguém, precisando que as pessoas fizessem algo por ele. Mas um dia, este Bartimeu e o outro, ouviram passos. E não eram passos comuns, porque eles estavam acostumados a estar na rua. E geralmente, quando a gente está em um determinado ambiente, a gente sabe quem está passando, quem está vindo. E o cego, ele aperfeiçoou a sua audição. E ele perguntou, quem está passando por aí? Alguém disse, Jesus. Jesus está indo para Jerusalém e ele vai passar já já por aqui. O texto de Marcos e o texto de Mateus dizem que eles começaram a clamar e a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E eles gritam, e a multidão, ao passar, olha para eles e dizem, calem-se. Ele não vai resolver o seu problema. e essa é uma grande verdade em nossos dias. Infelizmente, em vez de pessoas avivarem a nossa fé, dizem, vai dar errado. Não vai dar certo o seu projeto, mas eu venho como profeta da palavra de Deus dizer nesta noite que o Senhor tem jeito para aquilo que dizem que não há jeito. Para aquilo que dizem não vai fazer, Jesus me diz, posso fazer. E talvez essa seja a noite em que haja uma palavra liberada sobre a tua vida. em um toque e você seja restaurado. Ou como eu creio nesta palavra. É por certo que os gritos ecoavam porque muita gente começou a dizer, é melhor que ele se cale, então pare. E eles continuaram insistindo, pastor Eliel. Continuaram gritando e os seus gritos chegaram a Jesus. E em dado momento Jesus para e manda chamá-los. E Mateus vai dizer algo maravilhoso. Mateus no capítulo de número 20 dos versos 29 a 34 ele diz que Jesus mandou chamá-los. E quando eles vieram até Jesus, Jesus perguntou o que vocês querem que eu faça? Eles disseram o Senhor que a gente possa ver. versículo 32 Jesus parou chamou-os e perguntou o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam Senhor que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido Jesus tocou nos olhos deles. E imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. É interessante pastor Eliel e presbítero Elton meus amigos queridos que Lucas não menciona o toque e Marcos não. Mas como Mateus um bom judeu sabe que tocar pessoas assim é tocar pessoas impuras. Ele sabe que o toque é importante ser mencionado no seu evangelho e ele diz quando Jesus foi curar esses dois ele chamou eles para perto pôs as mãos nos seus olhos e eu quero profetizar nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Receba toque na sua vista para que você enxergue os projetos de Deus. Tem uma névoa aí a névoa dos problemas da depressão a névoa das dificuldades que tem feito você não enxergar o poder de Deus mas nesta noite conforme a palavra pregada há um toque nos teus olhos. para que você enxergue diferente Jesus tem poder de abrir os teus olhos talvez você esteja desviado há muito tempo e passando de canal aí acabou vendo o irmão pregando disse o que é que esse homem está dizendo eu estou dizendo através da palavra de Deus que Jesus tem poder de abrir os teus olhos aleluia cadê os números vamos botar aqui os números 99466 5098 tem um fixo também não tem 37979521 liga pra cá diz eu sou um desses cegos que quero ver eu quero ver o poder de Deus na minha vida eu quero ver a obra de Deus na minha família talvez o que você tenha visto é só desgraça aperreio você liga aí no jornal e se aperreia mais ainda mas hoje você vai ver algo diferente vai ver Jesus vai ver Jesus primeira coisa que eles viram foi Jesus dos olhos foram abertos eles viram Jesus a segunda história que eu queria contar fala de uma mulher essa mulher ela tem um grande problema ela vive encurvada e o seu problema não é só um problema de coluna o problema dessa mulher Lucas capítulo 13 é um problema também de ordem espiritual porque a Bíblia diz que essa mulher ela todos os dias ou sempre estava indo à sinagoga e ao ir à sinagoga ela ia adorava mas ela andava pra baixo curvada mas um dia Jesus passou na sinagoga dela eu gosto dessas coisas porque Jesus não marca sabe não marca com a gente ele tem uma agenda dele onde está o dia e a hora da resolução e neste sábado aqui pastor Eliel do capítulo 13 de Lucas era o sábado dessa mulher ser curada Jesus estava pregando segundo o texto a partir do versículo 10 ele está ensinando quando ele viu existem duas áreas não sei se sabem mas é bom a gente falar um pouquinho de cultura bíblica existem duas áreas áreas ou alas a primeira ala ficam os homens tem um véu e por trás do véu ficam as mulheres nesse período as vezes elas ficavam ao lado mas eles não sentam juntos a beleza disso tudo pastor eu não sei como mas Jesus viu a mulher chegar e a viu entrar encurvada ela só olha pro chão e Jesus viu ela entrando toda troncha encurvada por certo ela era muito conhecida é a mulher que tem problema na coluna mas Jesus quando a viu entrar viu também o espírito maligno que empurrava ela pra baixo Jesus disse ela não vai sair assim hoje não daqui ela não sai assim glória a Deus aleluia ele se dirige a mulher e ao se dirigir pra ela no versículo 11 ele diz sim ela estava assim há 18 anos talvez o seu problema seja antigo faz tempo irmão Jonatas que eu sofro e talvez esse problema seja espiritual e só tem uma forma de resolver problema espiritual irmão só quem resolve problema espiritual é Jesus o nome de Jesus e eu quero declarar nesta noite que o nome de Jesus tem poder o nome de Jesus tem poder para quebrar cadeias e prisões Jesus já chamou a si verso 12 e lhe disse mulher você já está livre do seu mal e essa ordem eu tenho certeza que foi ao mundo espiritual o demônio mas ainda ficou a sequela ela ainda estava curvada e aí vem o versículo 13 para me alegrar e alegrar você diz o texto que Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se indiretou e dava glória a Deus enquanto eu li esse texto hoje à tarde parece que eu posso ver Jesus colocando a mão assim e erguendo ela assim e sabe qual foi o grande resultado glória a Deus glória a Deus glória a Deus abre a sua boca na sua casa meu irmão para dar glória a Deus Jesus está tocando é onde você não pode Jesus está fazendo o que você não pode barreiras espirituais estão sendo quebradas hoje pastor Eliel no poder do nome de Jesus esse é o meu toque que liberta você dessa prisão maligna que Satanás tem colocado na tua vida e tentado destruir a tua família destruir a tua paz a tua saúde no nome santo de Jesus nós repreendemos dá glória a Deus agora a gente está dando glória a Deus aqui nos estudos a terceira história que Jesus toca é a história de um homem que é leproso todos os evangelistas falam dele mas a parte que mais me impressiona é o que Mateus narra no capítulo 8 em Mateus 8 nós temos a história desse homem ele é um leproso que ouviu Jesus pregar possivelmente o sermão chamado de sermão da montanha e Jesus pregou Jesus ensinou Jesus falou as verdades do reino Jesus proferiu a ética do reino disse como deveriam se comportar os seus súditos e talvez de longe porque leprosos não podem ficar perto de todo mundo leprosos ficam distantes Marcos Lucas e Mateus fazem questão de narrar a mesma história e dizer que quando Jesus desceu do monte depois de ensinar a palavra um homem leproso Marcos quando vai falar dele diz que ele estava todo leproso a palavrinha lá é coberto de lepra no seu original grego dava pra ver que ele estava doente de longe pastor e o que eu acho mais lindo é que Jesus deixou ele chegar perto porque geralmente quando vinha algum leproso as pessoas diziam saia você é imundo você é impuro e se ele tocasse em alguém tudo que ele tocava se tornava impuro também mas ele chega e diante de Jesus dobra se curva e o adora a adoração de um leproso Jesus não rejeitou ninguém queria ele na sinagoga ninguém queria ele no templo mas quando ele chegou diante de Deus Deus não o repreendeu e disse pare você está doente você não pode fazer isso pelo contrário Jesus deixou ele adorar talvez você esteja aí no hospital tem um telefone ligado perto de você ou um rádio e talvez você tenha dito Senhor faz tanto tempo que eu não adoro adora hoje adora agora aí onde tu estás adora do jeito que tu estás acamado acabado talvez você recebeu o diagnóstico do médico dizendo tem jeito mas não adora hoje adora agora diz que ele é grande diz que ele é bom diz Senhor eu estou aqui ouvindo a palavra eu quero dizer que tu és grande e tu és bom o homem adora mesmo imudo mesmo sujo mesmo leproso ele adora e Jesus recebe eu quero dizer nesta noite Jesus está recebendo a nossa adoração aqui Jesus está recebendo a nossa adoração nesta noite adore você no seu lar faça barulho na sua casa faça essa rua ouvir o brado de glória a Deus talvez o que as pessoas tem ouvido de você é só choro adora hoje adora com a gente adora com a gente glória a Deus glória a Deus glória a Deus ele adorou e a sua adoração tem um pedido glória a Deus versículo 2 do capítulo 8 irmão não sei você mas eu estou sentindo um negócio tão bom aqui estava frio mas está quente agora aqui Jesus está na casa nesta noite Jesus está aqui um leproso se aproximou adorou dizendo Senhor se quiseres bem podes me purificar o pedido dele é um pedido complexo porque ele está todo leproso mas olha a fé dele eu creio que o Senhor pode me curar e aí Mateus diz que Jesus estendeu a mão o tocou e disse eu quero seja limpo toque em palavra e eu sei que enquanto prego a palavra o Espírito Santo está tocando em vidas aí já tem gente chorando em casa sentindo o que nós estamos sentindo aqui irmão a gente não veio brincar de culto não a gente veio adorar e quando a gente se reúne para fazer isso o Espírito Santo fica à vontade e ele está à vontade na tua casa hoje para mudar eu sinto eu sinto a palavra foi dada e quando Jesus estendeu a mão e disse que queria que ele ficasse limpo diz que no mesmo instante no mesmo instante no mesmo instante o homem ficou limpo imagina olhar para a sua pele porque não sei se sabem mas a lepra começa a comer pelas pontas então o nariz deforma orelhas as pontas dos dedos dos pés joelhos imagina quando tudo isso começou a voltar ao normal as grandes feridas podres no seu corpo receberam o toque e começaram a viver células mortas células mortas começaram a responder o toque e aquilo que estava aberto de repente fechou e ficou limpinho oh aleluia como Jesus está aqui eu ministro sobre a sua vida uma palavra nesta noite quando Jesus toca nenhuma enfermidade permanece aleluia e Jesus quer curar pessoas aqui o evangelista ali eu disse a pouco Jesus quer curar eu disse a presbíter e o hélito quer mesmo porque isso já estava queimando aqui dentro aleluia glória no nome de Jesus você estava dizendo Senhor estou com saudade de ouvir uma palavra de cura receba a cura de Deus no nome de Jesus sobre a tua vida Jesus toca você Jesus visita você agora com o seu poder ele diz eu quero eu quero seja limpo seja curado e sinta você como aquele homem sinta a mudança Deus está dando ordem de mulher mulher Jesus está dando ordem a essas células mortas que estão te matando meu irmão acordem 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 eu estou tocando a cura nesta noite é a vida de Deus primeiro toque de Jesus abriu os olhos eu estou terminando o segundo toque de Jesus restaurou espiritualmente e fisicamente uma mulher que vinha oprimida pelo diabo o terceiro toque de Jesus trouxe saúde mas em quarto lugar o toque de Jesus traz vida porque foi para isso que ele veio ele veio para nos dar vida e vida abundante a ideia de vida abundante nos evangelhos é uma vida que vale a pena talvez você tenha dito esses dias não tem sentido a minha vida não tem sentido Jesus te oferece hoje vida abundante o que é vida abundante irmão Jonas é ter vontade de acordar amanhã de novo é dizer que bom por hoje mas que bom porque Deus ainda vai me dar o amanhã é acordar de amanhã e dizer assim Senhor obrigado porque tu me deste mais um dia para glorificar o teu nome talvez o que você precise seja isso e eu quero dizer que Jesus está aqui para dar vida e vida com abundância capítulo 7 de Lucas é dito que Jesus resolve ir em um lugar que ninguém vai na Aime e para que você entenda o que é o lugar que Jesus vai que ninguém vai é porque Naim não tem nada sabe aquele lugar que não tem nada e para piorar Naim não é uma cidade na pista para você ir para Naim tem que sair da pista quando a gente vai daqui para Caruaru aí a gente passa no meio gravatar bezerros a gente tem que passar no meio Bonança Vitória Moreno aí você vai passando no meio das cidades assim entrada para Moreno encruzilhada de São João aí a direita Caruaru aí sobe Toritama Santa Cruz e segue até chegar na Paraíba Naim não fica no meio da pista as imagens da pista para ir para Naim tem que sair da pista e andar por um caminho que ninguém quer andar só quem fica em Naim é quem já é de lá mas um dia Jesus estava com a sua agenda de Deus eu amo essa frase a agenda de Deus que ele entregou a Jesus não é minha não é do Deacarso a agenda de Deus e na agenda de Deus estava lá visitar Naim porque o senhor está dizendo que Jesus tinha uma agenda porque ele disse o que eu faço eu não faço de mim mas do Pai que me enviou hoje a gente vai para Naim e para onde Jesus ia? grande multidão ia com ele Jesus ia para onde hoje? Naim Naim? o que é que tem Naim? não sei mas Jesus vai tu vai e vou Jesus vai? se Jesus vai a gente vai também tu vai tu vai daqui a pouco uma multidão enorme todo mundo para Naim e ninguém sabia que estava lá mas Jesus sabia no dia anterior no dia anterior uma mãe tinha perdido seu filho e para piorar a história a Bíblia vai dizer que ele era o seu filho único e ela já era viúva eu li um autor essa música é linda toca em mim é isso mesmo toca Jesus enquanto a gente prega Jesus vai tocando Jesus toca Jesus a mãe tinha perdido o seu filho e ela era viúva a cidadezinha é pequena todo mundo conhecia ela e estudando esse assunto eu descobri que dentro do pensamento judeu perguntaram uma vez para um grande rabino qual a maior dor que uma pessoa pode sentir o rabino disse que a morte de um único filho de uma viúva era a maior desgraça que poderia acontecer com alguém e isso corrobora com Jeremias 6 e 26 quando essa metáfora é aplicada Israel quando vai para Babilônia eles seriam como uma mãe viúva que iria perder os seus filhos enquanto ela chorava Jesus se deslocava enquanto ela estava caminhando para o sepulcro Jesus estava chegando talvez você esteja pensando minha vida está indo para o buraco calma aí Jesus está chegando Jesus está chegando o texto sagrado diz que quando ela está saindo com seus amigos os vizinhos e parentes um barulho de choro o menino sendo segurado por pessoas e ela chora porque ela chora ela chora porque a sua esperança está indo embora com ele lembre-se idosas e mulheres viúvas nessa época não recebem nenhum tipo de ajuda de ninguém e a morte do seu filho significa que a sua história também termina ali ninguém vai cuidar dela ela não terá direito a uma posteridade ela não terá netos sua história acabará com ela e ela chora chora porque tudo tudo que ela precisava ela é do seu filho mas agora ela vai enterrá-lo e sabe que quando voltar mesmo as pessoas chorando cada um vai pra sua casa cuidar da sua vida e ela ficará só ela vai chorar só mas ela não sabia que Jesus já estava chegando e eu queria que você dissesse isso a alguém aí nem que seja via mensagem diz pra ele que Jesus está chegando essa pessoa que Deus colocou na tua mente aí que está achando que a vida dele está perdida manda uma mensagem pra ele diz assim Jesus está chegando na tua vida diz aí estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui aleluia 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 Jesus chegou e a multidão de Jesus está diferente da multidão da mulher enquanto aqui chora aqui vibra faz zoado barulho santo é a multidão dos crentes que dá glória a Deus aleluia fale mistério é a multidão de Jesus a multidão de Jesus está entrando na tua casa hoje é a gente aqui hoje essa multidão aqui Jesus preparou pra fazer o barulho santo louvar a Deus pregar a palavra orar pra você dizer que tem jeito pra sua vida Jesus viu a mãe Jesus viu e quando Jesus viu aquela mulher chorando ele se comove em si se dirige pra ela e diz não chores não chores uma das piores coisas pra se dizer alguém que está em luto é pra não chorar não faz sentido dizer alguém que está em luto dizer não chores é dizer a ele chore mesmo porque quando você diz assim não chore não ele já começa a chorar só que quem está falando irmão não é Jonas é Jesus Jonas não tem nem poder de dizer a ele não chores porque tem hora que eu não tenho como segurar as minhas próprias lágrimas mas o Deus que eu sirvo mostra o nome dele aqui bota aqui bem que ela dá o nome dele o Deus a quem eu sirvo e prego o Deus todo poderoso seu nome é Jesus olha aí o nome lindo e maravilhoso o nome sobre todo nome este nome tem autoridade no céu na terra e no inferno e quando ele diz assim não chores não é uma opção é uma ordem e a ideia é eu cheguei você não tem mais motivos para chorar e eu sinto de Deus nesta noite o poder da sua palavra para as nossas vidas dizendo calma aí rapaz eu cheguei chora mais não irmã chore mais não irmã Jesus está chegando na vida do seu filho chore mais não meu filho Jesus está chegando na sua casa aleluia chore mais não e Jesus se dirige eu estou terminando agora já falei muito não chores a mulher Jesus vai no esquife e quem levava parou porque bateram Jesus nem dá tempo deles pensar nada menino bora levantar eu já disse para tua mãe não chorar o menino levantou começou a falar Jesus pegou ele pela mão e disse tome tome é seu de novo eu sinto isso Deus tem poder de ressuscitar coisas aqui talvez o que precisa ser ressuscitado seja o teu casamento Jesus tem poder de tocar nele talvez ele saiu de casa e disse não sei nem se volta ele vai voltar Jesus vai tocar nele ele receberá um toque de Deus ele vai receber vida Jesus tem poder de devolver e a melhor parte da história eu adoro contar esse final eu só penso que foi um menininho pequeno pastor Eliel que foi dar o aviso porque o corveiro já tinha aberto a cova né o corveiro lá com a paz esperando o menino esperando o cortejo e o povo dando glória porque quando Jesus citou irmão aí ficou todo mundo na zoada a gente conhece crente crente é uma benção crente é uma benção quando vem a Jesus operando se alegra fale línguas fale você também línguas seja cheio de Deus oh glória o povo ficou no culto um culto em Naim quem diria mas alguém tem que avisar o corveiro o seu corveiro hoje não tem enterro não como não mandaram ele abrir a cova o menino morreu morreu e cadê ele? antes de chegar aqui Jesus estava passando aí entrou assim na cidade viu o menino morto e disse bora rapaz levanta já mandei tua mãe parar de chorar ele acordou ele está vindo e essa cova serve para ele mas não assim diz o Senhor nesta noite eu sou o Deus que fecha os sepulturas vim na barra na churra receba essa palavra de Deus nesta noite Jesus quebra cadeias de morte neste momento repreenda Senhor o Espírito de morte que tem cercado essa família que tem cercado essas pessoas no nome de Jesus receba o toque que muda a sua história receba o toque que muda a sua vida receba o toque de Jesus rapaz chore na presença dele se alegre no Espírito Santo e você que é afastado para chorar fazer o convite volte para Jesus cadê o toque em mim? volte para Jesus volte para Jesus quem ama essa música é a minha sogra irmã Bibi toque em mim Senhor Jesus toque em mim toque em mim pastor Léo toque em mim obrigado pastor Deus abençoe amém